Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cinder e hoje eu vou analisar a música da Camila Cabelho I Have a Question, vamos lá Ok, vamos pegar essas coisas Ela joga assim, ela começa, é uma pergunta, né? Então ela começa, tipo, então te perguntar ela Você não precisava nem saber que o why é uma pergunta E é um why significa porquê, pra saber que ele é uma pergunta, né? Então você, why? Ela faz, why? Tipo, porquê? Entendeu? Então não precisa nem desse tom aqui Aí aqui, a região que ela usa pra fazer assim Why did you leave me to burn? Enfim, a região que ela usa pra fazer assim A região, did you leave me here to burn? A região, essa daqui, ó Essa daqui, ó O que você usa pra falar mesmo, é normal Como se fosse uma coisa mais... Como é que eu posso dizer? Mais sofrida Tipo Why did you leave me... Ó, tipo Did you leave me... Porquê você me deixou aqui pra queimar? Tipo, porquê? Você me deixou aqui pra queimar? Nessa voz aqui Né? Tranquilo Porquê? Why did you leave me here to burn? Porquê você me deixou aqui pra queimar? Tipo, isso, entendeu? Why did you leave me here to burn? Entendeu? Nessa região aqui Porquê você me deixou aqui? Tipo, não tô mais magoado, né? Nessa região Porquê você me deixou aqui pra queimar? Porquê você me deixou aqui pra queimar? Nessa mesma, essa daqui Ok? A outra frase é a mesma coisa Por isso que eu falei das duas juntas A outra frase é essa mesma região aqui Entendeu? Porquê você me deixou aqui pra queimar? Ok? Ok? Ela fez um dragzinho aqui O que é isso aqui? Esse Ele dá um efeito muito legal pras músicas Quando você se avisar Que ela dá um negócio de drama, né? Um dramático assim na música Você tem que ouvir É primeiro Depois você joga a voz Tudo nessa região aqui Aqui, ó Aqui, ó Só joga aqui, ó Como se fosse, tipo assim Uma coisa mais empolgada Mas aqui, no caso, com um lado não muito bom Do you care? 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 Ela faz aqui Só que mais rápido Do you care? Do you care? É essa ciberesminha que ela faz Pra você fazer ele Pega as primeiras marchinhas Do you care? E vai tentando fazer ela falar Do you care? Why don't you care? Eu quero Aqui ela faz do ele e fala Why don't you care? Fala Why don't you care? Sabe quando você chama Alguém que tá longe? Mãe Mãe É a mesma coisa Mãe Pega a toa pra mim Mãe É a mesma coisa É a mesma coisa É a mesma região Ela falou Falada assim Você meio que descansa Mas E aí Aqui é o mais Meio debochado Meio debochado Meio bravo Eu tenho uma pergunta pra você Tipo esse I have questions for you I have questions for you I have questions for you Tell me who you think you are Tell me who you think you are You got some love You're trying to stand I'm not thinking of her Aqui o que ela faz Você não quer falar Ela faz o abafo Né? I have questions for you No.1 No.1 Tell me who you think you are You got some nerve Tried to tear my faith apart Tipo Ela tá fazendo perguntas Tipo, primeiro O que você pensa que é? Não nesse sentido Eu tenho umas perguntas pra você Primeiro, o que você pensa que é? Entendeu? Desse jeito aqui Tudo meio que espindo Tudo na cara I have questions for you Number one, tell me who you think you are Entendeu? Desse jeito E é outra coisa aqui no cantalho, né? Então pra fazer meio revoltada assim I have questions Soltando assim I have questions How we pay for Como é que ela faz aqui? Try and play me for a fool Tell me, play me for a fool Tell me, play me for a fool Desse jeito Oh boy Tell me, play me for a fool Tipo, chamando alguém lá longe Tell me, play me for a fool Tell me, play me for a fool Desse jeito Jogando E sentindo que você tá gastando ar com isso, tá? Quando você chama o vinho mais longe É... Entendeu? Tipo isso Toda aquela Dessa voz de brava Você tá brava Entendeu? Enfim, esqueci que eu vou faltar essa vez Mas aqui é Toda a gente Why were Why were Tell you Who you swore That you will be Tudo nessa Essa coisa assim Tipo você Geralmente quando você briga com alguém Você vai aumentando O seu tom de voz Entendeu? Que é o que ela tá fazendo na música Toda a música Ela tem um porquê Do que que Do porquê que aquela melodia tá assim Entendeu? Porquê que ela tá levantando a voz nesse momento É por causa disso Porque ela tá brigando com a pessoa Entendeu? Mas ela faz o que? I have questions for you Ela É aquele tipo Eu tenho uma pergunta pra você Tipo essa Essa região I have questions for you I have questions for you Na minha região Eu preciso te falar Eu tenho perguntas pra você Eu tenho perguntas pra você Eu tenho perguntas Brava I have questions Brava I have questions I have questions Y Aqui ela já A batida não se comentou Mas aqui ela tá cantando mais ou menos Só com mais batida Mas mais ou menos como ela tava fazendo lá no começo Ela faz assim Essa descidinha Você pega as notinhas Sem ataque de voz Aqui na garganta Tem que ser uma batidinha assim de ar Você vai fazendo até ficar bem atitulado Até você conseguir fazer rápido Aí vai aumentando a velocidade Vai ser Ela faz um iolozinho Fica uma queda Eu vou jogar a queda Ela diminui o fluxo de voz Ela aumenta o fluxo de voz E depois volta Basicamente Aí dá esse efeito Desse jeito Falando O que você fez aqui? Fala pra mim o que você fez aqui É que ela já não Não Calma aí Calma aí Como é que ela faz aqui? Fala Ela já fica brava As vezes também as expressões de que você tá brava ajuda Mais brava assim Você não pode segurar Tá brava Aquele negócio de chamar a mãe 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 Tipo Pai Pai Pra Sei lá Você esqueceu a toalha No banho E tá pedindo pra ela pegar pra você Tô brava Tem que fazer caindo Como se você estivesse brava Você vê que essa coisa de deboche Eu falo que todo cantor é ator Então você precisa atuar Se eu mostrar e ela tá brava Você tem que tá também Mãe 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 Legal Então entendeu Aqui Pra você cantar essa música de uma forma legal É uma música tecnicamente difícil De cantar Mas pra você cantar de uma forma que fica legal Você tem que usar as expressões corporeais Como se você estivesse brava E usar isso na sua voz também Eu tenho perguntas para você Número um Conte-me quem você acha que você é Entendeu? Quando você fala que está brava Quando você vai falar alguma coisa Quando você está brava Você dá umas ênfases Tell me who you think you are Me conta o que você acha que é Entendeu? Então é essas ênfases que você tem que dar Quando você vai cantar uma música O cantor é um ator também Então Quando você for cantar No caso dessa música aqui Quando você está brava Você ir dando uma bronca em alguém Você tem que dar as ênfases De como se você estivesse brava Entendeu? Ok, então Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise E até a próxima Obrigado E aí E aí E aí